A impressão foi assim, eu falei, foi até no programa Altas Horas, que eu toquei com o Dexter com ela, né? Levei a pequenininha e o som lá veio valendo, até mesmo depois de assistir na TV. Se a pequenininha tem esse som, imagina as outras, né? E aí eu usei, aí eu tenho a Garage Bumbo de 20, que é a que eu mais uso pra tocar, lançamento, e tem o All Work também que eu gravo, né? Que fica no estúdio direto. Eu uso a caixa da Nagano, eu uso a martelada, aquela de metal. Uso ela e uso a pequenininha de 10, que é a que eu mais uso, né? Estilo perfeito, não perde nada pras outras bateras. Tchau. 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 Tchau.